Com o intuito de mapear áreas de risco, o Centro de Controle de Zoonoses e a Superintendência de Controle de Endemias do município tem realizado a coleta de amostras do Carrapato Estrela, agente transmissor da febre maculosa. As ações se concentram principalmente nas margens do rio Corumbataí, próximo ao bairro Jardim Panorama, onde duas pessoas da mesma família teriam sido infectadas. O homem de 61 anos teve a morte confirmada no início deste mês pela vigilância epidemiológica. Já a criança de 7 anos segue internada há 15 dias aqui na UTI da Santa Casa de Rio Claro, com estado clínico estável. O menino teria dado entrada no hospital com a suspeita de dengue, já que os sintomas são parecidos. O exame não muda a nossa conduta. Essa criança internou aqui para a gente, por exemplo, com o diagnóstico de dengue. E dengue grave, os sintomas são muito parecidos. É um diagnóstico perfeito. Quando a gente pensa em febre hemorrágica, a gente pensa em febre maculosa, a gente pensa em dengue, a gente pensa em meningococo, a gente pensa em outras do leptospirose. Então, quando a gente pensa, a gente já trata, independente do resultado do exame. Então, o resultado do exame, ele não é importante no sentido de introdução do tratamento. Porque vai para São Paulo, é um exame tecnicamente difícil de realizar, ele demora mesmo alguns dias para ficar pronto. Esses casos, o certo é entrar com a medicação e depois esperar a confirmação desse, de outros diagnósticos. E é importante lembrar à população que esses sintomas apresentados podem ser facilmente confundidos. Tem várias situações onde as pessoas acham o carrapato e elas querem usar o antibiótico. Eu falo, não, gente, é febre maculosa. Como o próprio nome diz, não existe febre maculosa sem febre. Então, um sintoma importantíssimo e sem o qual não dá para fazer esse diagnóstico é a febre. É a febre, mas dor no corpo, dor de cabeça e no caso da febre maculosa, você ter esses sintomas. Pode também dar um pouquinho de náusea, vômito, ter os sintomas e ter a questão epidemiológica. Uma das dificuldades que a gente tem tido é que o diagnóstico de febre maculosa, geralmente ele exige dois exames. Você faz um exame de sangue e depois de 14 dias a 21 dias faz o segundo. Esses casos leves que eu estou dizendo, que aparecem e que tomam a medicação, muitas vezes melhoram, muitas vezes, a maioria das vezes, até a gente dá para perceber pelo quadro clínico que não era uma febre maculosa, mas não fazem o segundo exame. Mas também é necessário que haja atenção redobrada no primeiro atendimento. A gente sempre insiste que as pessoas precisam saber sobre febre maculosa para relatar isso no atendimento médico, relatar de forma espontânea, ativa, e que o médico, por sua vez, também ele precisa ter esse caráter investigativo, ele perguntar. A gente vê os casos, mas não é tão simples, né? A gente teve esse caso, não apareceu a primeira instância tão facilmente que a epidemiologia consistente com febre maculosa. Então, é como você falou, às vezes dá trabalho um pouquinho, mas o médico, ele tem que ficar cutucando, falar, ah, mas não tem, tem certeza, perto de casa não tem algum lugar.